Essa noite eu queria que o mundo acabasse Que para o inferno o Senhor me mandasse Para pagar todos os pecados meus Essa noite eu queria que o mundo acabasse Que para o inferno o Senhor me mandasse Para pagar todos os pecados meus Eu quis sofrer a quem tanto me quis E de ti, meu amor infeliz Essa noite eu queria morrer Perdão Quantas vezes tu me perdoaste Quando o pranto por mim derramaste Hoje o remorso me faz padecer Essa é a noite da minha agonia É a noite da minha tristeza Por isso eu quero morrer É a noite da minha agonia É a noite da minha agonia